Saudações militares, tudo bem com você que me fala? É o Gavmaster e bom seguinte, hoje eu estou aqui para gravar mais um treinamento físico, só que hoje tem uma mudança. Seguinte, no dia de ontem o senhor comandante Caio Boca 19, ele fez uma mudança nos treinamentos físicos que é algo um tanto quanto peculiar, nunca imaginei que teria mudado dessa maneira. Mas ele juntou as duas categorias de treinamento, o que isso significa? Que agora para praças, PC e mobile fazem treinamento ao mesmo tempo e é a mesma coisa com graduados. Graduados agora PC e mobile é no mesmo servidor, ele fez essa junção. Agora a gente tem que ver como é que funciona esse tipo de treinamento, porque é algo bem recente mesmo, foi um treino de noite que foi implementado isso. E assim, é, eu não consigo imaginar o quão complicado é fazer um treino praças com isso. Por enquanto eu vou fazer um graduado para ver, né, dar aquela experimentada, mas assim, é, vai ser um pouco complicado. Junto com isso eu tenho quase certeza que vai vir muito mais gente, né, porque agora que juntou as duas categorias, claro, está tendo talvez mais treinamento, não tenho certeza, talvez esteja tendo. Mas em compensação, isso aqui em praças deve estar lotando até aqui, ó. O cara deve estar tentando criar um segundo STS aqui fora. Tem tanta gente que deve estar vindo. E assim, deve ser o próprio pesadelo fazer um treinamento desse jeito. Imagina, os praças PC e mobile no mesmo. Socorro, ainda bem que tem limite de gente no servidor. Beleza, eu anunciei o treinamento, vamos ver como é que vai ficar aqui o TAB. Será que vai vir muita gente ou será que vai vir pouca gente? Estou só esperando. Ó, já chegou um, a mulher é subtenente, então nem tem muito o que fazer. Ok, então o terceiro sargento, tá, está entrando uma galera. Quer dizer, uma galera não. Não, duas pessoas não é uma galera. Mas enfim, é uma gente já chegando. Ó, mais gente, enfim. Flipão, o nome do cara. Não, olha, vai ser um pouquinho a gente, se duvidar vai ser como se fosse um treino de uma categoria só. Ó, aqui nós temos um mobile, certo? Será que o outro é PC? Não, o outro também é mobile. É, o único PC é o subtenente. Eita gente, eu vou fazer um graduado de mobile. Tipo, essa nova... Essa nova... Esse novo método de treinamento é um pouco complicado pros graduados. Porque se for juntar as duas categorias, vai ter um monte de treinamento num dia, vai ser todo mundo promovido. E daí os treinos de graduados vão começar a ser cancelados. Que doideira. Saudações. Por que o chat tá branco? Qual que é o sentido? Desde quando o chat é branco. Ih, que saudação superfície de todo mundo. Entrou uma... Eita, entrou mais gente. Beleza, tá entrando mais gente. Graças a Deus. Açuliar. Esse subtenente quer me... Açuli... Açuliar. Eita. Que doideira. Deixa eu ir lá ver as outras pessoas que tão entrando. Aquele ali deve ser PC. Não, é mobile. Olha a maneira que tá andando. Aham. É o apartamento do SIGS. Eita. Aquele ali eu acho que é mobile. É mobile também. Eu vou fazer um treino full mobile então. Graduado PC não tem ninguém precisando. Os PC tão... Tão de boassa. Tão de boassa. Eita, galera. Ah não, agora eu quero ver que tem subtenente. Não vai auxiliar. Bebe acedido. Cês viram? Tipo, essa junção dos treinos de... De graduado PC e mobile. Não vai fazer uma grande diferença. Graduados demoram, ó... Uma semana pra completar a CDP deles. É algo que não... Não passa rápido. Já praça mobile. Que CDP eles têm? De dias? Imagina. Eu sou soldado. Eu tenho que esperar dois dias pra virar cabo. Pouquíssima coisa. Em compensação, tá tendo bem mais treino de praças mobile agora. Com essa nova... Que praças mobile agora? É só praças em geral, né? Tá tendo bastante treino de praças agora. Mais uma galerinha entrou. Se nenhum deles for PC. Até que a minha vida vai ser facilitada, na verdade. Ih! Chegamos com o primeiro PC da rodada. Jesus. Agora sim vai ser complexo, gente. A sorte é que é assim. Nos polichanelos não muda em nada. A vantagem dele é que ele vai poder fazer os parcursos sozinho. Porque eu vou dividir entre mobiles e PCs. Uma divisória ali bem interessante. Ó, tem... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas. Aqui tem sete. Falta alguém lá dentro da base. É. Vamos ter que esperar a pessoa. Olha ali, ó. Ele acabou de sair, ó. Tá chegando. Será que é PC? Não é mobile. Beleza. É isso. Ih, o PC! Eita, galera. Eu vou fechar lá o código. Já passou o tempo de espera. Beleza. Hora de fechar o portão. Pronto. Pronto. Só entra agora quem tem o código. Beleza. Esse treinamento vai ser a coisa mais rápida da minha vida, eu acho. Saudações. Porque imagina, agora tem a junção de praças. E a junção de graduados. Independente da categoria. E aí, no meu treinamento, onde pode vir todos os graduados, vem só mobile. Oh, coisa boa. Vou dizer aqui, ó. 100 JJs. E... Out timer. Não tem ninguém entrando agora, né? Isso. Tá, certinho. Ontidão. 220. Beleza. Isso aí. Agora é esperar eles finalizarem. Esse timer é muito fácil, não é? Tipo, tá todo mundo acabando e falta 30 segundos e é todo mundo mobile. Tipo, né? Vamos diminuir pra 200, sabe? Né? Ficaria bem melhor, assim. Tá muito fácil pra todo mundo. Pra checar, isso aqui vai ser uma facilidade, ó. Eu abro o clogs. Vejo rapidinho o nome de cada um, ó. Moto. 105 mensagens. Aqui, ó. Beleza. É tudo tags, então é praticamente impossível eu contar um por um. Ai, ai, ai. Vocês que estão assistindo o vídeo, eu gostaria que vocês me dessem um feedback numa ideia que eu sempre gostei, que já foi colocada em execução há um tempo, porém, não é mais, que é os treinamentos em chamada. O que vocês acham sobre isso? Porque eu vejo que não existem muitos locais pra discutir essas coisas, certo? Então, aqui nos comentários, talvez seja um bom lugar pra todo mundo se entormar e discutir sobre algumas coisas do EB. E dar sugestão também, né? Discutir sobre elas. Os pontos em cima da cabeça? Assim. Tá. Tem quatro pessoas, vamos fazer assim, então. Taito, vamos lá. TPO, Golden, Minatim e Moto 1. Pronto. Veio só como vai ser fácil agora? Beleza. Nunca fiz um treinamento assim, vamos fazer isso aqui agora. Informação. Agora tá no famoso, vou ver. Eu faço usando o Tauk. Beleza. PPF. Cedido. Tá muito alto. O que que tá alto? Eu? Mas essa é a distância normal. Vamos lá. Eu vou fazer os Volvers bem básicos. Ó. Cinco. Deis. Sete. Pronto. Vai ser sete. Quando eu termino, eu faço um pequeno countdown. Agora tá tudo bugado também, né? Olha ali. Eu não gosto de quando fica branco os bagulho. Vou dar freeze. Pronto. Todo mundo já decidiu a posição que vai ficar. Beleza. Se for um sete, vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois acertaram. Só pra eu não tá sendo injusto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá checado. Beleza. O correto é para a esquerda. Quem errou fila. Não fiz e ó. Beleza. Agora eu vou continuar na mesma posição. Vamos lá. Continue igual. Não, não, não. Pra lá, pra lá, pra lá. Aí. Vamos lá. Agora eu vou tentar um comando falso. Retaguardar. Retaguardar não existe. Vamos lá. E eu vou trocar isso aqui pra esquerda. Beleza. Vamos lá. Meu Deus do céu. Não atrapalha o meu treinamento. Subtendido. Vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ah. Deu tags. Ai, que saco. Vou fazer um último direito. Vou ver e finalizar essa parte aqui. Tá. Sabe qual é o pior? Eu acho que eles acertaram. Eu acho que esse aqui talvez tenha acertado. Vamos lá. Três. Dois. Um. Tá. Beleza. Vamos ver. Que eu vi o logs. Todo ferrado. O primeiro comando foi falso. Então não tem nem o que de ver. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Foram cinco. Então um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E depois. No final eu fiz um direito devolver. Aqui. Ué. Não deu tags. Ele virou pra direita. Acho que os dois erraram então. É. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Foram cinco. Foram cinco. Que confusão. Mentira. É pra frente. Pra frente não. Tô doido. Gente aqui. Eu tô pra esquerda. Ok. Todos erraram. Beleza. Que. Unrip. O que. O que a pessoa falou? Peraí. Deixa eu ver o logs. Eu tinha acertado o lado. Mas quando ele fez a contagem. Pensei que ele iria começar. E eu ia começar o que exatamente? Não entendi o que essa pessoa achou que eu ia começar. Eu ia começar o que? Os parkouros? Não né? Pô assim. Aquela contagem é regressiva. Portanto eu ia dar freeze né? Em todos os treinamentos praças eu acho que os oficiais usam o freeze. Não é. Não é algo incomum. Que. Meu Deus. Beleza. Vou fazer a marcha aqui. Tá aberto o portão. Tá aberto. Tá. Preparar. Para marchar. Eita. Marchar. Marcha. Se bem que. Parando pra pensar agora. Ah não. Tá fechado. Parando pra pensar agora. Anotar na cabeça é muito mais prático quando tem poucas pessoas do que anotar na prancheta. Se for anotar na prancheta, se a tua internet cair já era. Perdeu tudo. Vai ter que iniciar o treinamento. Mas se tu anotar na cabeça, se tu cair, o servidor não cai junto. Entendeu? É o famoso... Stonks. Veja. Eu vou até colocar aqui o timer de mobile. Count... Não. Countdown... 18? Não. 20? Calma, não. É graduado. Tô bem louco. É 16. Formação. Podem ir. Podem ir direto pra linha verde, na verdade. Vamos lá. Vamos ver o desempenho de cada um. É 14, né? Não tô louco. Se tivesse um PC, eu ia ter que fazer uma divisão. E o timer ia ficar diferente pra cada um. Ok. Um erro ali. Ih, rapaz. Hum, hum. Não tá podendo. Errou. Errou. Feio é rude. Peraí. 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 Não é a prancheta que eu tô anotando. Tá, eu tô morto 2. Eu tô menina 2. Beleza. Próximo. Ih, o que é isso? O cara que errou que tô... Tu é doido? Ele podia passar, eu acho. Vai direto. Vamos lá. E aí? Dois passaram e tem um que foi lá pra trás. Vamos ver se ele consegue passar ainda. Isso. Vai, 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 vai. Nossa. Ele até fez o pulão. Pulão. Taito moto. Três. Taito mina. Três. Taito gol. Eu sei que aquilo ali foi uma baita de uma burla. Mas sim, ele é mobile, então... E ele conseguiria sem a burla ali. Pra ver que não foi... Sei lá. Algo não justificável. Pô, quando eu tô gravando, laga muito meu jogo. É impossível fazer essa torre. É louco, cara. Olha isso. Eu sou incapaz de fazer a torre. Ah, tá. Agora que eu falei, eu consegui passar direitinho. Beleza. Hã... Continua sendo 16 segundos, então boa sorte. Deixa eu esperar eles aqui, ó. Vou esperar eles aqui no meio. Não me importa de burlar nesse daqui. Esse aqui talvez seja até mais difícil do que o último. Meu Deus. Tá. Próximo. Todo mundo errou? Coisa linda. Vamos lá. Esse último aqui não é possível que vai todo mundo errar. Deixa eu fazer o corta-caminho aqui. Brabo. Ei, não deu. Ai, eu não sou bom o bastante pra fazer aquele corta-caminho. Beleza. Deixa eu tentar de novo. Licença. Ih, beleza. É 22 segundos, né? Tá todo mundo ali já? Tá. Vamos lá. Vamos ver o desempenho deles. Vou até utilizar aqui, ó. Visão. Vamos lá, vamos lá. Isso. Passando. Nossa. Olha, olha. Já acabou o tempo? Não, faltou 6 segundos. Caramba, eu acho que um deles realmente vai passar. Ai, desculpa, gente. Não é pra eu rir dessas coisas. Ai, mas não deu pra me aguentar. Tá, beleza. Tá, então eu vou outro 4. Isso, vamos pro próximo. Pori dupla. Incoming. Beleza. Vamos lá, tá? Ah, eu tava indo tão bem. Tive que errar na parte mais besta possível. Beleza. Ó, já tô todo mundo ali. Só tem 2. Quando os caras sabem o que não vai me passar, eles quitam. Ai, 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 gente. Será que não vai aprovar ninguém nesse treinamento? Credo, 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 credo. Ah, eu tenho que dar freeze. Creve rápido. Ai, ai. Beleza. Moto... Tá. Title Moto 5. Porra! Title Moto 5. Não vou dar dois pontos pela torre, não. Unfreeze all. Eita, teleporta. Vamos lá. Cunha. Olha a coisa boa, dar tags em tudo. Não me adianta muito. Ah, tem que dar hip nessa galera, né? Hip de casin... Iria 4. Beleza. Organizem aí. Isso, Cunha, bem organizadinha. Não, sou um subtenente, credo. Aê, boa. Nossa, mas... Pera aí, vou até virar. Aqui, ó. Oi. Vamos se organizar um pouquinho. Eu não pedi pra fazer continência. Eu pedi pra se organizar. Nossa, eu organizei ele bem direitinho. Beleza. Continência. Tá meio claustrofóbico se for tirar a printezinha bonita. Pronto. Beleza? Sentido? Calma. Pô, eu admiro essa pessoa que tá na esquerda. Ela não tem a pontuação necessária pra passar e ainda tá aqui. Vamos lá. Etapa gramatical. Vamos ver. Três... Linhas no mínimo. Ai, que saco. No mínimo. Ai, gente do céu. Não, calma aí. Três... Linhas. Linhas. Ok? Tema vai ser... Deixa eu fazer um negócio que não é relacionado ao universo. Vamos ver. Tema vai ser água. Se eu soubesse escrever água, né? Vou dar 120 segundos de timer pra escrever o testinho. Dá pra saber bem facilmente se for do Google, se for da internet, se for chat de GPT. Pelo visto, um já terminou. Falta o outro. E faltam 7 segundos. Vamos lá. Até tem um pulo aqui. Envia. A água é um elemento da natureza que compõe H2O. Ela serve para nos hidratar e também serve como energia em uma hidroelétrica. Assim, erros de gramática... Não vi muitos. Eu vi um ali. É meio besta tirar ponto por isso. Então, três pontos. Envia o teu. A água é importante para a vida dos cidadãos e do mundo. Porque sem água, os cidadãos iriam... Iria ficar com muita sede. E... Nossa! Iriam a óbito. E se não existisse água no mundo, não existiria cidadão... Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou... Ih, não deu nem pra... Assim, dois erros gramaticais... Foi o que eu vi. Então, não sei. Acho que pra não ser muito chato... Eu vou checar a CDP dessa pessoa aqui. Se ela tiver completado... Aí sim eu promovo. Se não tiver, obviamente não vou, né? Tá? Nossa, o relatório de pessoa... De pessoa. O relatório de alistamento dessa pessoa é muito esquisito. Nervosismo. Eita. Patente. Tá, peraí. Um segundo sargento tem CDP de... Dez alistamentos. Ele não é VIP, né? Ele não é VIP. Então, vamos ver se são dez que ele fez. Nove. Oito. Sete. Seis. Ué. Nossa, aí me bugou bonito. Espero que eu passe... Sabe que, tipo... Provavelmente ele passou mesmo. Ele com certeza já completou a CDP dele. Ele tem, tipo, doze, treze. O alistamento dessa patente. Espero que ele não falsifique relatório. Qual foi o último alistamento dele? Foi dia doze. Eita, não. Não dá. Hum, hum. Assim. Taito Moto 6. Ele tem a pontuação necessária, porém ele tá inativo nos serviços dele. Hum... Eu vou até perguntar pra ele, ó. Quando foi seu último alistamento? Vou esperar de responder. Tá, uma semana mais ou menos. Nossa. Nossa. É louco. É. Eu vou ter que avisar. Dar triste notícia pra esse cara aqui. Infelizmente, não poderá ser promovido. Você... Eita, galera. Você está inativo em suas atividades. Tens que alistar todos os dias. O que aconteceu? Eita. Deus com D minúsculo. Rapaz. Meu Deus. Ok. Enfim. Treinamento finalizado. Não é tristeza. Não promovo ninguém. Agora eu vou anotar esses dois aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Fazer o famoso relatório. Ô, calma aí. Eu vou ter que ensinar uma print disso aqui e mandar pro David aqui. Que relatório estranho isso aqui, hein? Tem um monte de espaço estranho. Isso só acontece comigo. Na verdade, eu já reprovei muitas pessoas pelo mesmo motivo. Mano, agora só me resta depressão. Pô, é um treinamento físico de graduados. Agora só me resta depressão. E descontar a raiva no Muay Thai. Tá bom. Então é isso, gente. Esse foi o treinamento. Espero que vocês tenham gostado. Ok. Obrigado aos auxiliares que estão voando. Enfim. Eu não sei o que achar sobre esse novo método. Até porque eu nem exerci ele agora. Só veio o mobile. Mas vocês não tem noção do quão complicado é um treinamento praças com isso. Ok. Eu pretendo gravar um vídeo auxiliando. Um treinamento de alguém fazendo um praças com esse novo método. Mas enfim. Até o próximo vídeo. Falou, galera. E fui. Tchau, tchau. Senhora, gente. Com a minúscula. A droga. Tchau, tchau.